Para todos eles. Maia, eu vou aproveitar para chamar aqui à conversa alguém que também tem uma espécie de paternidade musical. Ele é conhecido como o pai ancestral do soul. É um dos maiores impulsionadores do Afro House. Recebam com um aplauso Bodhisattva. Bem-vindo, Bodhi, com este seu Ancestral Soul, que é um soul que vai, tal como o nome indica, atrás, não é? Atrás, não é? E que depois tu reinventas. Pois. Ancestral Soul é uma forma de Afro House que iniciou 21 anos atrás, no princípio da minha carreira, e, obviamente, tira as raízes mesmo da sonoridade propriamente do continente africano. Não é limitado só por uma região, mas mesmo o continente. E, obviamente, para mim, relativamente pela minha mistura de sangue também. Meu pai estava... Tu eras da República Centro-Africana, não é? Exatamente. Meu pai estava centro-africano francês, minha mãe belga-americana. E, obviamente, saio branco. E tinha que representar a minha ligação com o continente de uma forma. E a música foi aquele objeto dessa maneira de transmitir o meu amor pelo continente e a minha dedicação pela música do nosso continente. E, obviamente, transmitir o mensagem de unidade pelo mundo. E falavas desse ir ao passado, trazer para o futuro, digamos assim, que é esse o teu processo musical. De ir ao passado e trazer aqui para o futuro, sem faltar ao respeito. Sim. Isso é muito importante. É muito importante porque o respeito é sempre a coisa primordial para mim. porque as pessoas que fizeram a música antes de nós levaram muito tempo, energia, dedicação, etc. O mínimo que nós podemos fazer, devemos fazer, é, primeiramente, dar o respeito à música, mas também tentar criar novas coisas com essas ideias. pode ser vistas no mundo do hip-hop. Sampling. É só isso. É mesmo mostrar o respeito e o amor que elas têm pelas músicas antigas de disco, não sei o quê. É Afro House e a minha música também faz o mesmo. E aí também fazes neste álbum duplo, neste Manifestation. É o fim de uma trilogia de discos que fizeste. Ele saiu a 17 de junho. E também tem esta mistura. Através dos dois discos que trazes dentro do álbum, tens também essa viagem pelo tempo. É uma viagem que chega agora ao fim, de uma trilogia. Qual é a viagem seguinte? Honestamente, muitas coisas. Eu nunca paro. A música, para mim, é qualquer coisa que é de dia a dia, obviamente. E o seguinte, obviamente, fazer a promoção do álbum pelo mundo e transmitir o mensagem da Ancestora Soul, que é sempre a mesma coisa. Dar bem a estar ao público nos dance floors e, obviamente, também educar no mesmo tempo. Apresentar novas sonoridades. E vou continuar assim, nessa forma, nessa linha. Porque, pá, tenho muitas inspirações fora do nosso estilo próprio. Também gosto muito de jazz, afro-jazz, etc. Vou experimentar muitas coisas. Tantas viagens não faltam. Ó Maio, falávamos deste respeito pelas tradições, pelo antigo. É essencial para um artista que vai buscar ao passado, conseguir, através das músicas, manter esse respeito? É um dos seus grandes desafios manter esse respeito musical nas suas canções? Esse respeito, vale a pena manter esse respeito, essa originalidade e essa identidade. Porque eu, quando estive em Holanda, tive o privilégio de ser convidado em vários shows. Então, eu achei que não podia estar a imitar outros estilos. Eu vi que eu tenho tanta riqueza musical. Acabei por ser muito bem visto em relação aos outros artistas. E disse para mim mesmo, olha, eu descobri que o que tenho é muito mais rico do que estar a tentar fazer um outro estilo. Porque o que acontece com vários artistas? Quando um estilo está na moda, todos invadem. Sim, vão todos fazer atrás, não é? Depois vão atrás, sempre andar atrás do... E não tem identidade, não tem uma identidade musical. Acabam por não ter a identidade. E neste seu disco, neste Non Arriba à Terra, que está a promover, e que é o seu último trabalho depois de tantos discos, essa identidade mantém-se. Mas não se cansa? Nunca se cansou? Nunca se cansa, porque é um contentor cheio de novidades, como eu tinha dito. Porque eu procuro sempre alegrar o povo e mostrar ao povo o seu valor e tentar, através da música, as mensagens também. Não é só porque, ao fim e ao cabo, fala do dia a dia do convívio do nosso povo, as mulheres, as crianças, o relacionamento. E esse disco também conseguiu atingir várias taxas etárias. As crianças gostaram, os velhos, e todo mundo. Portanto, chegou a todos. Chegou a todos. Bode, trabalhaste já também com tantos nomes. Dino Santiago, Sara Tavares, Nelson Freitas. Acho que não vale a pena fazermos a lista, não é? São muitos nomes. Vai-se aprendendo com quem se vai encontrando no caminho do mundo da música? Aprendes sempre qualquer coisa? Obviamente, se queres aprender, não é? Isso é a coisa principal do artista. Ser humano é, na minha opinião, sempre ter ou tentar ficar com o espírito aberto. E, obviamente, que às vezes é complicado aprender coisas novas. É complicado quebrar um pouco o ego, não é? Mas é muito importante, porque neste mundo da música podemos haver aqui uma lenda com humildade, no meu lado. Sem dúvida. E isso faz muita falta, infelizmente. Nós somos, obviamente, num mundo de aparência, que é totalmente normal. Se está a live, whatever, é fixe. Mas, ao final do dia, enfim, a música tem que ser o primeiro modo de expressão. E, pá, graças a Deus tinha muitas oportunidades de colaborar com vários artistas. Foram, obviamente, aquelas que tu estavas a falar, mas... Entre tantos outros. A lista não acaba. A lista não acaba. Aqui dentro deste álbum tem dois Grammy Award winners, três, dois, e um nominado. O Jorge Bezeira, Rodney Hill, que também está lá. E o Raheem Devon e o Bilal, que são grandes artistas de soul, neo-soul americanos. Sim, sim, sim. Obviamente, o queixa que está... Sim, está em todas. O queixa está em todas. Obviamente, obviamente. E muitos, muitos, muitos mais artistas conhecidos e também novos que convidou pelo meu álbum. E é uma viagem musical que vale a pena fazer com este fim desta trilogia, que está aqui neste álbum duplo. Uma viagem fabulosa com vencedores de Grammy. Portanto, é uma viagem que vale mesmo a pena fazer, como vale sempre a pena.